E agora para falar sobre ações e recomendações da Organização Mundial da Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde para reverter essa tendência da baixa cobertura vacinal, visto que não é só uma tendência que acontece no Brasil, em outros países também tem se observado. Eu vou convidar a senhora Lely Gusmão. A senhora Lely é coordenadora da Unidade Técnica de Família, Gênero e Curso de Vida e especialista em imunização da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil. Muito obrigado pela presença, Lely. Boa tarde, Marc. Boa tarde para todos e todas os que nos estão acompanhando hoje aqui novamente no foro para este panel tão especial e conhecedor e fortes parceiros da vacinação. Bom, vamos lá, Marc. Como você estava falando e o tema que nos fomos convidados em quanto a essas recomendações para todos os parceiros, é importante focalizar e, bom, não trouxe apresentação, mas eu quero participar com um diálogo franco e sincero com vocês e com nossas escutas que estão lá na outra parte da tela, em que temos uma agenda de imunização para o ano 2030, onde especificamente temos tentado fortalecer as ações relacionadas para intensificar os esforços de recuperação da imunização, especificamente para enfrentar esse retrocesso na imunização da imunização da imunização, que nos está evidenciando muitos problemas em relação ao resurgimento de novas doenças, resurgimento de doenças que estavam em controle, que estavam em eliminação, inclusive em erradicação, para poder, então, alcançar aquelas crianças que perderam essa oportunidade da imunização e poder, então, também lançar campanhas muito bem organizadas com um excelente microplanejamento para prevenir surdos. Igualmente, nossa agenda 2030 nos recomenda implementar estratégias baseadas em evidências, especificamente para aumentar a confiança nas vacinas e na imunização, para combatir essa desinformação e aumentar a aceitação das vacinas, principalmente para proteger aquelas comunidades vulneráveis. Vocês e todas as pessoas que me antecedem estão falando dessa situação da excitação vacinal, essa falta de aceitação das vacinas e, portanto, a demanda por as vacinas. É assim que foi também recomendado fortalecer a comunicação. Marcos falava antes nessa comunicação, nessa linguagem que se precisa, e nossa Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, orienta em que, efetivamente, agora a comunicação é um pilar mais da vacinação. Temos que precisar de comunicação efetiva, onde precisemos reforçar o valor da vacinação para concientizar nosso público. Temos um público diverso, um público algo em um programa de família, de trabalhadores muito importante. Então, precisamos abordar também e incluir aquelas preocupações de esse público. É também muito importante envolver as organizações sociais e civiles. Ou seja, temos que focar novamente nos nossos programas de imunização, lá no loco, nas localidades onde realmente se desenvolve o programa de imunização. Por isso mesmo, o Brasil no próximo ano vai cumprir 50 anos de vida de um programa de imunização, porque há sido e há tido uma forte base na localidade. Igualmente, se precisa fortalecer e envolver a essas comunidades, visando para, assim, poder criar esse apoio na vacinação e, efetivamente, poder também ouvir e responder a essas preocupações da comunidade. Realmente, somos totalmente convencidos que, se as comunidades não estão envolvidas nos processos de vacinação, vai ser muito difícil chegar com a vacina no braço de cada uma dessas pessoas. Aí também precisamos as intervenções bem informadas dos comportamentos. É dizer, neste momento é fundamental esse fortalecimento dos trabalhadores da saúde para poder que eles acreditem na vacinação, motivar aos trabalhadores da saúde para que eles sejam e, efetivamente, são os melhores embaixadores da imunização, da vacinação. Mas precisamos manter uma comunicação com eles, um bom treinamento e um apoio adequado. Neste contexto, nossa organização recomenda e tem, efetivamente, muitas vacinas. Mas o foco, neste momento, está orientado em todas as vacinas, mas, principalmente, em aquelas como o sarampo. Precisamos vacinar contra o sarampo e é assim que, por exemplo, para trazer um dado assim rápido, a vacinação de campanha de vacinação que o Ministério estava implementando agora neste 2022, realmente não apresentou uma boa cobertura, cobertura de 47,23% em crianças e em trabalhadores de saúde que não supera o 30%, é preocupante, porque o sarampo ainda está circulando e temos sarampo no Brasil. E, obviamente, coloca em risco nossa região. A poliomielite, que também é uma doença que está em erradicação e, infelizmente, temos o risco de países vizinhos, países em outras regiões que têm esse virus ainda circulando, virus selvagem. E, por exemplo, hoje recebimos essa notícia de um paciente jovem em Estados Unidos que teve essa variante de polio post-vacinal, porque ele não estava vacinado. Então, o chamado é muito importante para que as pessoas se vacinem oportunamente. Outras vacinas, como a Viteria, como o HPV, que já foi falada, a influência que se precisa fortalecer realmente neste contexto de pandemia. E, obviamente, a vacinação COVID, que é uma vacina que se precisa continuar vacinando a todas as populações e a todos esses grupos ainda etários que precisam e que não têm tido essa oportunidade da vacina, mas também fortalecer essas doses extra para poder manter junto com as medidas não farmacológicas a vacinação. Igualmente, fortalecer também todo o processo dos eventos adversos, como já foi falado, porque no momento em que se tenha uma boa resposta, uma boa e adequada gestão de avaliação e de análise em nossos eventos supostamente atribuídos às vacinas, vamos poder ter ferramentas para enfrentar o desafio da excitação vacinária. Realmente, precisamos que as vacinas cheguem no braço das pessoas com prioridade de quem as necessita. O Brasil tem um programa muito forte, um programa de família, um programa que, graças ao SUS, é um programa de todos e para todos. Muito obrigada.